Oi meninas, tudo bem? Enfim, eu consegui sentar pra gravar o vídeo do aniversário da Vitória. Gente, esse ano foi o ano que eu acho que eu gravei menos vídeos, por a questão também de ser uma festa bem menor, mas também, gente, porque eu não tive tempo. Outra coisa também que tava atrapalhando bastante é o tempo aqui no Sul, que esse ano a gente tá fazendo inverno, assim, de verdade, sabe? Tempo fechado, chuva toda hora, e aí fica ruim pra mim gravar vídeo por causa da qualidade, né? Fica muito escuro, como ficou os vídeos anteriores. Hoje já é dia 12 de julho, então, tipo, tá perto já do aniversário dela, e eu precisava gravar vídeo, até pra mim começar a personalizar as coisinhas que eu já tenho, e eu queria mostrar pra vocês antes. Hoje o tempo tá fechado aqui no Sul também, então eu vim gravar aqui no quarto da Vitória, que é onde eu consigo uma luz melhor. Bom, meninas, então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra personalizar. pro aniversário do tema unicórnio, né? Mas eu também vou acabar mostrando uma coisinha e outra que eu também vou usar na festinha do Shopkins, tá? E aí eu decidi não gravar num vídeo separado, gente, porque senão ia ficar um vídeo muito curtinho, sabe? E ia ser repetitivo. Então eu vou mostrar tudo nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esses dois vasos aqui que eu comprei. Ele é num rosa bem vivo, assim, um rosa chiclete, sabe? E esse daqui eu comprei, gente, pra mim usar na festinha do Shopkins. E a minha ideia é comprar um arranjo de flor e colocar. Eu adoro flor e acho que vai ficar bem lindo colocando uma florzinha, ó. Eu comprei numa lojinha em Camacuã, onde a minha mãe mora, e eu paguei 10 reais por eles, ó. E eu adoro comprar esse tipo de coisa, gente, porque eu guardo e acabo usando em outras ocasiões também. Então eu acho que é sempre um bom investimento. A próxima coisa que eu comprei e que é pra usar na festinha do tema unicórnio, e talvez eu use também na da Escolinha. Vamos ver como é que vai estar até lá. É esse balão aqui, ó. Ele é um balão transparente. E ele vem com essa caixinha aqui e esse fiozinho, ó. Que é um fiozinho de LED. Eu ainda não coloquei pilha nele, gente. Mas quem me segue lá no Instagram... Quando eu fui pra Gramado, há uns meses atrás, aí, acho que foi no dia das mães, eu comprei um balão desses lá em Gramado, no centro. É a maior febre lá à noite. Todo mundo anda com um balão desses. Eu vou deixar uma foto aqui até pra vocês verem. E aí, esse balão, gente, chegou pra vender aqui na lojinha do Onze aqui da minha cidade. Então eu paguei R$11,00 por ele. Eu comprei quatro unidades. E eu vou estar colocando lá na festinha do tema unicórnio, né? Que eu acho que vai ficar bem, bem bonito, sabe? Acho que tem tudo a ver com temas. Ainda nessa parte de iluminação, nessa parte de luzes, eu comprei essa cortina aqui de LED. Aqueles LED pisca-pisca, sabe? Eu não vou ligar aqui pra vocês, mas vocês sabem como funciona. Vou deixar uma foto também aqui pra vocês verem. E eu adoro, gente, aquelas decorações que tem aquelas luzinhas atrás. E o salão onde eu aluguei, eles tinham essa cortina de LED. Mas só que eles me cobraram, gente, R$150,00 pra colocar essa cortina de LED. Aí, na hora, assim, eu... Ah, tá, ok. Mas aí eu parei pra pensar, gente, e pesquisei o valor. E vi que não valia a pena. Valia mais a pena eu comprar do que eu alugar. Então eu comprei no site do AliExpress. Eu comprei duas cortinas dessas. Se eu não me engano, cada uma tem 3 metros ou 6 metros. Não vou lembrar bem. Mas eu sei que as duas cortinas, gente, saíram por R$130,00. Então, ou seja, mais um investimento aí que eu posso estar usando em outras festas. Posso estar decorando a casa aí pro Natal. Então acho que valeu super a pena. Eu comprei isso aqui, gente, bem em cima da hora. Fiquei morrendo de medo de não chegar. Mas graças a Deus, os correios estão bem rápidos agora, né? Depois daquela greve, os caminhoneiros... Acho que eles trabalharam tudo que tinha lá no estoque de atraso, né? E eles estão super rápidos e chegou pra mim em menos de 30 dias. Então, uma super compra. Já testei, estão todos funcionando. E acho que vai ficar bem lindo lá na festa. Eu vou botar algumas fotos aqui pra vocês verem mais ou menos a ideia que eu tive pra mim usar. Bom, gente, do AliExpress eu também comprei novamente esse ano um balão. Eu não vou abrir aqui, gente, porque ele é muito grande. Mas é um balão no número 4. A mesma estampa que eu usei ano passado, esse rosinha aqui com coraçõezinhos. E esse balão, gente, eu também vou usar na festinha de unicórnio, como na festa da escola. Assim como eu usei no ano passado. A última coisa que eu comprei do AliExpress foi um kitzinho de festa. E eu tinha comprado ele, gente, com a ideia de usar em casa, né? Como eu ia fazer a festa em casa e tal. Achei que ia complementar. Mas aí, acabei resolvendo fazer no salão. Mas acabou que, de acordo com a decoração que eu quero lá pro salão, eu vou acabar conseguindo usar também. E aí é um kitzinho, ó, gente, que veio esses pompons aqui, ó. Veio dois dourados, dois rosas e dois brancos, ó. Aqueles pompons que você abre. Também estava com preço super bom. Vende aqui no Brasil e tal, mas o preço estava muito bom lá. Então eu resolvi comprar. E aí também veio aqueles outros pomponzinhos, aqueles diferentes. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E veio, ó, veio na cor dourado. Branquinho. Branco. Um rosa mais bebê. Veio dois rosas, ó, bebê. Um rosa mais pink, né? Um rosa mais forte. E um azulzinho, assim. Um azul meio Tiffany, ó. Então esses aqui também vai ser bem legal, porque eu vou conseguir usar lá no salão. Bom, agora seguindo eu vou mostrar pra vocês outras comprinhas que eu fiz. De coisas pra mim personalizar. Eu comprei, gente, essas forminhas aqui que eu sempre uso, ó. São forminhas de bem casado. Provavelmente eu vou colocar bombom, como eu sempre coloco. Aí eu comprei elas branquinhas, gente. E eu também comprei uns adesivos pelo Mercado Livre, que são de cílios. Então eu vou fazer aqui um mini unicórniozinho. Colocar umas florzinhas também. Acho que vai ficar bem legal. É bem difícil achar as coisas na cor Tiffany, né? Então eu achei esses tubetes aqui e comprei, ó. Comprei esses dez tubetes, então, na cor Tiffany. Ainda não sei bem o que eu vou fazer com eles. Se eu vou colocar só algum aplico de unicórnio. Vou dar uma pesquisada aí na internet. Eu comprei essas latinhas aqui, né? Na verdade é plástico. Eu comprei essa daqui, ó, gente, que é aquela mais grossinha. E também comprei dessa daqui, que é mais fininha, ó. Eu tô comprando tudo, a maioria das coisas, né? Na cor branca. Eu acho que fica mais legal quando tem umas unicórnio. Uma coisa e outra eu tô comprando rosinha e como aquele verdezinho na Tiffany. Mas a maioria tá sendo branca. Esses daqui, gente, eu não tenho valor aqui, mas esses daqui são bem baratinhos. Acho que 13 e pouco. Não chega pra comprar. Também comprei essas caixinhas de acrílico aqui. Eu mandei fazer uns apliques pra elas. Eu comprei ela transparente, gente, porque eu não achei branquinha. Mas na verdade eu queria branca. Vamos ver se eu acho aí. E por último, gente, nesse vídeo, eu comprei esses outros tubetes aqui, que eu achei que tinha tudo a ver com o tema, ó. Eu comprei quatro de coraçãozinho. E quatro de estrelinhas, ó. Super fofos. Cada um custou R$1,50. Comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Então, meninas, nesse vídeo, então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Algumas das embalagens que eu comprei. Falar um decoração. Eu vou gravar agora um outro vídeo mostrando umas comprinhas que eu fiz na Bibi Brindes. Eu não ia comprar nada esse ano lá. Mas não adianta, gente. A gente acaba entrando lá no site. O preço é super bom. O frete, pra mim, também sai bem mais em conta. Então, ao invés de ficar procurando por aqui, eu resolvi já comprar pela Bibi Brindes, que eu achei que chega tudo certinho. E vou gravar esse vídeo pra vocês. E vai ser o próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal, então. As comprinhas da Bibi Brindes. Obrigada por assistirem esse vídeo. Desculpa aí se a iluminação não tá muito boa. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. De me darem ideias aí, se vocês tiverem. Quem já fez festinhas sobre esse tema, que eu vou adorar. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.